Música Vamos lá, já começamos daquele jeitão Felica Vamos lá. Começando facilmente fazendo minha rima Escutando esse beat na próxima vida E sentindo o meu coração vendo a saída MC na minha frente vai perder nessa batida Então não adianta, vai ser minha janta Eu tô no pente, cê sabe a rima brava Eu sou eficiente, sua rima não escata Hoje cê se arrasta que pra um bom MC O verso preto já basta Ela tá falando que é na próxima vida Eu vou viver nessa mas é com a cabeça erguida Então sua rima é péssima, longe de ser uma ótima Cê vai morrer agora, cê nem vai chegar na próxima É desse jeito que eu chego Eu escuto esse beat e você sente o aconchego Cê vive na batida e eu no coração Se essa porra foi sua vida, sua vida foi em vão Eu tô vivendo agora, fazendo uma geração Que faz um improviso feito com o coração Ou seja, se eu morrer nessa estação Eu vou ter uma próxima vida com outra convicção Com outra convicção Eu quero viver nessa com foco e também com pé no chão Eu não quero morrer pra virar nos bastidores Que vivam, que tá com reita e que morto, que tá com flores Essa decorada deixa pra mudar na quebrada Que aqui na leste é diferente, só improvisada Cê fala de bastidores, mas é um descarte Vou deixar abrir a cortina só pra ele jogar tomate Mas é desse jeito que eu vou tomar de assalto Sua mesma coisa fora da cortina e no palco Ele não vai entender que eu chego e faço vir Hoje o fantara tá óspera, a máscara vai cair Eu não entendi, tudo bem, mas nem é Halloween Ainda vai demorar uns meses pra você ganhar de mim E quando chegar, eu vou falar como eu faço fim A máscara que eu uso é a sua que vai cair É Halloween, mas eu causo fim Eu vou nessa prática, eu nunca fui Bom em matemática, eu não quero uma abóbora Eu cabeça de abóbora, é tipo um chiclete Eu vim com uma levada ácida Fechou, fechou queixando família Palmas, palmas pra essa batalha, família Se me vergonha, ó, ó Som, som, uita, uita Tá suave? É isso Palma tá de graça, certo família? Palma e grita, tá de graça Hoje vocês podem gritar pras rimas à vontade Podem reagir daquele jeitão Vamos pra cima Barulho pra um só e com vontade, certo? Muita atenção, vocês são os jurados Vocês que estão nessa resposta também com nós Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Ináia Diferentemente o barulho pra quem gostou das rimas de Jota Sem flow 1 a 0 É só Jota agora, né? É só sem flow Não era nem Jota, era só sem flow Daqui a pouco vai ser só S Mas é isso mesmo, nada está perdido Porque tudo que vai Volta! E vamos gritar pras rimas e vão aquecer E não fica com vergonha Vem com mais, acabando naquele jeito Já acabou pro alto Aquele jeito Conta pra gente Quem não vir com a mão lá em cima vai acontecer o que? Ah, não Ah, não Tá muito peso isso aí Vem gerar pra mão lá em cima Aê geral com a mão pra cima, aê família Vem assim E vem o E não importa o que você faça Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Após o julgamento você tem que ser você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Mata ele, caralho Mata ele, caralho Céline, caralho Céline, caralho Oh, 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 ah De filme eu não entendo Apolo, pide no ringue Porque sou de Scorsese Às vezes, Stephen King Minha vida é um terror Meia palavra basta Eu sou protagonista E às vezes cineasta Às vezes vou bater minha traquete Porque a vida é um sonho E eu tenho que ensinar o pipete Então é desse jeito Porque sua rima é uma porcaria Coloca no outdoor Fracasso de bilheteria Então bate sua traquete Pra o seu show começar Tá na hora Abre as cortinas Pra eu te esbancar Eu sou a dramaturga Eu faço a trajetória Ou seja, ser protagonista E eu que fiz história Aí você entende Como é a redação Palavra por palavra Tudo com coração Por isso mesmo Você sabe que é improvisado Ele pode até vaiar Porque vaia também é aplauso Vaia também é um aplauso Mas é desse jeito Que eu nunca vou fazer um corpo Pode me vaiar Pode me vaiar Porque só fica no babulho E eu aprendi que vaia também faz barulho Isso mesmo Foi o que eu acabei de falar Você só pegou outras palavras pra tentar se explicar Eles vão fazer barulho É um barulho diferente E o barulho que eu faço é invadir na sua mente É, já tá imagino minha mente Barulho já tem um tempo Nada aqui é diferente Por isso eu vou ligeiro E agora arrumo a treta Com barulho da minha mente Que eu improviso nas minhas letras Nada aqui era diferente Até a Ana ia chegar Só tem originalidade Meu nome no lugar Isso é desculpa de MC que tá na fase Você fala Pois não tem a criatividade Mas eu aprendi Que eu não vou ficar maluco Eu vou jogar um truque E você vai tomar o pau Tipo no Chris Se eu falsificar alguma coisa Eles vão pender É quem fez o original Ele quer jogar um truque E eu que vou tomar um pau Eu tô com a carta na manga Mas eu não vou passar a mão Por isso é minha convicção Eu tô com o mic Ou seja Eu tô com o zap na minha mão Fechou 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 Da hora Isso mesmo E vamos na votação É com vocês essa responsa Então ó Respirou? Então agora é com vocês essa responsa Barulho pra quem gostou Das rimas de FAYFLOW Diferenciadamente barulho Pra quem gostou das rimas de NAIA Então vem assim ó Terceiro 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 Eu tava aqui pensando né Que a gente poderia fazer Uma parada mais diferenciada No terceiro Tipo assim ó Assim ó Terceiro 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 A diferença Pro bagulho Ficar mil grau Pra você ver aquela batalha No tiktok Assim ó Aquele corte de Quarenta segundos De a plateia Na loucura É vocês que tão aqui Que faz o bagulho acontecer Certo? Pode tá Os melhores MC do Brasil Da história Se a plateia não tiver mil grau Infelizmente a batalha Vai ser considerada Murcha E eu sei que vocês são luxo Certo? Então vamos pra cima Daquele jeitão Se vocês prenderam o Ricardo Joga a mão pro alto aí Que o terceiro Vai pegar fogo Caralho Então fica aí do lado Do lado A né E aqui do lado B Lado A Lado A tá comigo Confio neles ó Fizendo o grau Caralho Lado A Aquele jeitão Lado B Aí é o pente de barulho Vamos começar Lado B A batalha da Leste, a batalha da Zil, parada igual o Cone, não fecha com a Criu. Ou seja, vai pequeno que você se atrapalha, eu sou tipo Maomé, pois me convida pra batalha. Ou a batalha da arte, ou a batalha do crujeiro, colo em toda quebrada e a região por inteiro. E não importa, porque minha rima vai a mil, no colo em uma só quebrada, só existe o Brasil. Na batalha da arte, meu tio de bote no estáxi, tô pronto para o combate, lá na batalha da topo. Na batalha da leste, ou a batalha dos blocos, isso daqui é zona leste, intriga nada de pitoco. Engraçado, foi isso mesmo que aqui nós pega, cê sabe meu parceiro, sua oficina nós arrega. Agora cê vai entender, se cê passa a mão, engraçado, na batalha da topo você toma pau. Na batalha da topo, você para na minha mão, e eu nem quero falar que é um maior campeão. Saiu com a perna toita, e cê não desenrola, com essência de garrincha, futebol até uma zora. Fui na topo duas vezes, só se é rapê, por isso meu mano, que você vai se fuder. Eu sou letrista, então espanco, porque o mané garrincha perde pro mané garrancho. Mas é desse jeito, é tiro de escopeta, garrancho, aquilo que cê leva na sua lenta. Quer falar do underground, aí eu vou além, só foi duas vezes na topo, o underground é quem? Mas e aí, eu vou em outras batalhas, tem várias pra me colar na semana sem falha. E cê tem que entender, que lá você não é rei, eu só fui lá duas vezes, duas vezes que eu ganhei. Fechou! Fechou, fechando! É isso mesmo, eu acho que essa mereceu que a batalha foi mil graus, teve várias referências achadas aí. Então, muito barulho pra esse terceiro round! Mas só um dá pra sal, né parceiro? É isso? Quem decide? Infelizmente, felizmente, quem decide é a plateia, é com vocês, então. Então vamos jogar a resposta pra eles mesmo. Demorou, então, vamos que vamos! Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imagens, sem flow! Computado, diferentemente, vamos fazer barulho pra quem gostou das imagens de Naya! Sem flow para a próxima fase, mas muito barulho para a Naya! É isso, o representante aí, ó, mil graus!